Fala pessoal, aqui é Matheus do canal de Produtor para Produtor. Estamos aqui para gravar hoje o nosso quarto vídeo da série Plantando Conhecimento. E hoje para fazer a introdução do nosso vídeo, vou contar uma história curtinha aqui, bem rapidinha. Há dois mil anos passou o camarada mais sábio que já pisou nessa terra. E ele nos deixou uma mensagem bem interessante que eu vou ler para todo mundo aqui. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto. Nem debaixo do alqueiro a põe no velador a fim de aos que entrem vejam a luz. Muito massa. Mas por que você está contando essa história, Matheus? E essa mensagem codificada aí? Na verdade, cara, é porque se a gente tiver a humildade e a sabedoria de entendermos a palavra luz como conhecimento, essa mensagem, ela tem o potencial para transformar o lugar que a gente vive em um lugar muito melhor. Então, o nosso canal, ele se propõe a ser uma candeia de conhecimento no velador, a fim de que todos que entrem vejam a luz. Pessoal, se esse vídeo fizer sentido para você, eu peço que se inscreva, compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode ajudar algum outro agricultor que está na dúvida aí. Agora, sem enrolação, bora para o vídeo. Roda a vinheta, editor! Roda a vinheta, editor! Roda a vinheta, editor! Aplicação de Mouchin, pessoal! Esse vídeo, eu estava louco para fazer esse vídeo, porque isso é uma tecnologia nova que a gente está utilizando aqui na roça. A gente nunca tinha trabalhado com o Mouchin, tá? E já explico o porquê também. Na verdade, o Mouchin é uma tecnologia que já é utilizada desde a década de 50. Então, ela não é uma tecnologia nova. Contudo, entretanto, e porém, não é muito difundido na cultura da melancia. Ué, Matheus, por quê? O que acontece? Uma tecnologia que é da década de 50, por que não se usa tanto na melancia? Vamos lá! Eu conversei com um monte de produtores, pessoal. E, na verdade, existe um tabu entre a relação de custo-benefício da tecnologia do Mouchin e o preço da fruta no mercado. Quando eu digo fruta, é da melancia, tá, pessoal? Porque, historicamente, a melancia, ela é uma fruta que ela é muito barata. Então, na verdade, alguns produtores ainda têm esse tabu de acreditar que não compensa utilizar o Mouchin na melancia. E isso que a gente vai testar e vai ver agora na prática, em parceria junto com o pessoal da Negreira. Como eu disse, pessoal, é uma tecnologia que se iniciou na década de 50. Então, já tem muito produtor aí que só planta no Mouchin, porque sabe dos benefícios e das vantagens da utilização do Mouchin. Por exemplo, aí, melão, pimentão, morango, tomate, maracujá e o que mais? Alface, horticultura, de uma forma geral, é amplamente difundida essa tecnologia, tá, pessoal? O que a gente quer é trazer isso aí para a melancia. A gente vai descobrir uma forma de adaptar isso aí de acordo com a nossa realidade e aproveitar todos esses benefícios aí da utilização do Mouchin. Eu falei a respeito dessa relação de custo e benefício da tecnologia versus o preço da fruta no mercado aí. Vamos lá. Alguns fatores precisam ser ponderados na hora da gente fazer essa equipe, pôr na balança aí entre o custo-benefício da tecnologia e as vantagens na produção. Eu separei aqui, deixei no computador, eu vou olhar aqui, tá, para mim não bagunçar aqui, que eu separei esses pontos que eu acho que são os mais relevantes. Primeiro, eu não preciso nem de olhar. Mão de obra, pessoal, tá cada dia mais difícil encontrar mão de obra especializada para tratos culturais nas roças. Essa atividade de capina, de roçada, essa atividade, ela tá cada dia mais rara e cada dia mais cara. Então, só isso aí já é um pontaço positivo aí para o uso da tecnologia do Mouchin, que ela reduz muito as capinas nas roças. Roça de melancia, ela precisa ser limpa para ter uma produtividade elevada. E como eu já disse anteriormente que a melancia é muito exigente em nutrição, a terra vai ficando muito adubada. A terra que você vai trabalhar nela um ciclo, dois ciclos, três ciclos aí, ela vai ficando muito adubada, com muito nitrogênio. Então, fica cada vez mais difícil você controlar, fazer o controle de ervas daninhas. Então, o ponto da mão de obra é um pontaço de atenção e já puxa no gancho aí também o controle de ervas daninhas. Aí, ó, na utilização do Mouchin. Deixa eu ver o que mais aqui, uma vantagem que eu separei aqui. O menor consumo de água e energia, pessoal. Isso aí é, além de ser sustentável aí para todo mundo aí, essa redução do consumo de água e de energia, é muito sustentável para o bolso do produtor, tá? Eu cheguei a ver alguns estudos aqui e a minha área, eu vou falar mais para frente aí também, tá? Mas eu já percebi aí que a gente vai diminuir aproximadamente aí de 30% a 40% no tempo de bomba ligada. A gente já tem um sistema de gotejamento que ele é muito eficiente. Somado ao Mouchin, ele vai ficar ainda mais eficiente, tá, pessoal? Então, ele vai lixiviar menos adubo, então, menos água. Tem certeza aí que vai ser excelente para a nossa produção aí, de uma forma geral aí. O que mais? Menor propagação de doenças em função do menor contato da fruta com o solo ali. Por fim, pessoal, o último ponto que eu destaquei aqui, um outro pontaço de vantagem aí para o Mouchin, é o controle de temperatura no solo. Como eu disse anteriormente nos vídeos anteriores aí, pessoal, a gente optou aqui por fazer uma roça no inverno. Então, essa variação de temperatura no solo, ela não é bom para a planta. E a tecnologia do Mouchin, ela favorece nisso aí. Ela consegue controlar melhor essa variação térmica no solo aí, o que é uma super vantagem para a gente aí, em especial, para a gente que está fazendo plantio da cultura no inverno aí. A intenção nossa aqui é colher no calor. Então, a gente está passando no inverno, a gente vai estar plantando agora no início de maio, né, no finalzinho de abril. E vai colher aí, a intenção nossa é colher essa roça com 90 dias aproximadamente aí, já no mês de agosto. Então, um taço para o Mouchin aí. Mais uma tecnologia que vai, pode nos ajudar na nossa produção de inverno aí da melancia. Bacana, Matheus. Até aí não tem novidade nenhuma. Todo produtor sabe que o Mouchin é top de linha das tecnologias que tem no mercado aí. Mas e aí, como é que a gente vai fazer para equacionar essa relação de custo e benefício do Mouchin, da tecnologia do Mouchin, na cultura da melancia? Para quebrar de uma vez por todas esse tabu aí, a gente buscou no mercado aí a empresa referência nacional na produção de Mouchin. A gente entrou em contato com o pessoal da Negreira, falando lá com o Thiago, que é o diretor lá, responsável pela Negreira hoje. E a gente lançou um desafio aí, sem precedentes aí, absolutamente inovador para quebrar de uma vez por todas esse tabu aí que existe da utilização do Mouchin na produção da melancia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer dois ciclos produtivos com o mesmo Mouchin aí. E não só com o mesmo Mouchin, tá pessoal? A gente vai fazer sem preparo, sem nada. Então, isso é uma redução de custo na veia para o produtor. A gente vai fazer o nosso primeiro ciclo aí da melancia e assim que a gente tirar a melancia, a gente vai entrar com a abóbora japonesa, tá? São dois ciclos de cucurbitáceas aí, na verdade. Primeiro a gente entra com a melancia, aí depois a gente vai entrar com a abóbora. Por que a gente vai entrar com a abóbora, pessoal? Por causa da compactação do solo, tá? Como o solo já vai estar mais compactado, a gente precisa de uma cucurbitácea que seja mais resistente ali, que tem um sistema radicular mais agressivo para conseguir suportar esse segundo ciclo produtivo aí. Porque, na verdade, é uma redução de custo na veia para o produtor. Porque a gente está falando de não tirar Mouchin, a gente não vai tirar irrigação, a gente não vai preparar solo e vai fazer dois ciclos produtivos aí. Então, se der certo, acaba de uma vez por todas com esse tabu aí de que não compensa a gente trabalhar com o Mouchin na produção de cucurbitáceas aí, né? Então, já passa a ser uma nova opção para o produtor de melancia, que normalmente também planta abóbora japonesa ou então uma outra abóbora aí. Passa a ser uma opção aí de que vai fazer o Mouchin ficar mais vantajoso e vai equacionar um pouco melhor essa relação de custo-benefício com a tecnologia. Agora eu vou chamar o Jorge. O Jorge é um especialista em Mouchin, tá? Ele vai falar para a gente um pouquinho aí da tecnologia. Eu já falei um monte, mas o Jorge vai dar mais uma balazinha para a gente aí para nos ensinar um pouquinho a respeito da tecnologia do Mouchin e falar também um pouquinho do projeto que a Negreira vem desenvolvendo com a gente aqui nesse projeto aí para a produção de melancia e abóbora japonesa. Olá, eu sou o Jorge. Eu faço parte do time de desenvolvimento da Negreira. Eu vim aqui para falar um pouco do Mouchin que a gente está desenvolvendo com o Matheus para a lavoura de melancia. Esse Mouchin vai contribuir muito para a melhora da produção dele na questão de aumentar o fruto, diminuir a quantidade de capina, diminuir a quantidade defensiva agrícola, melhora a lixiviação do solo. Esse Mouchin a Negreira já utiliza com muitos produtores. Isso já está dando um grande benefício em muitos outros cultivos. A melancia hoje é só mais um cultivo que a gente está entrando. Justamente essa parceria que a Negreira procura. Ajustar essa interação entre o campo e a indústria para entender melhor a questão de quanto o nosso produto é eficiente para o produtor final. Muito obrigado, pessoal. Essa é a nossa mensagem. Bacana, Jorge. Fica agradecido com a passagem sua aqui no canal. Manda um abraço para o Thiago e para o Felipe da Negreira também que nos atendeu tão bem. Fica agradecido com a passagem sua e estamos aguardando a visita sua aqui também na roça quando a gente estiver mais para o final da colheita. Estamos aguardando a visita sua aqui. E agora, sem enrolação, pessoal, bora ver o que é interessante mesmo. Bora ver em campo como que foi a aplicação do Mouchin aí. Tá aí, pessoal. Vocês estão vendo aí no vídeo aí. O Mouchin que a gente utilizou aqui, a gente está utilizando o Mouchin branco e preto. A parte branca fica para cima e a parte preta fica para baixo, tá, pessoal? Esse é o Mouchin que a gente está utilizando. A gente está trabalhando com ele aí na largura de 1,20m, tá, pessoal? Eu acho que ficou ideal para a melancia. Não precisa ser maior do que isso. E menor também. Eu acho que não fica tão bacana que eu acho que pode acabar saindo mato pelas laterais ali. Um outro detalhe, pessoal. A gente não tinha trabalhado com essa tecnologia aqui na roça ainda, tá? Então a gente embananou um pouquinho aí. A gente acabou gastando um pouquinho mais de áreas operacionais aí para fazer essa atividade manual, tá, pessoal? Então eu recomendo assim, para quem tem uma área acima de 3 hectares, eu já sugiro fazer ela mecanizada, tá, pessoal? Porque vai ganhar muito em rendimento operacional. Então plantios acima de 3 hectares, eu já sugiro que seja feito com aplicação, com aplicador de Mouchin. Eu vou colocar um videozinho aí do aplicador passando aí. E vocês podem ver que é com trator. Fica até muito bom, ó, para você ver aí. Aqui a gente fez manual. Ficou bom também, tá? A questão aí que eu não posso deixar de falar é que acaba sendo... Dá um trabalho para fazer essa aplicação manual, tá, pessoal? Então plantios aí de até 2 hectares. Eu acho que é bem tranquilo de fazer essa aplicação manual, tá, pessoal? Agora, se for aumentar para a área maior aí, eu sugiro fazer essa aplicação mecanizada aí, porque ela dá um rendimento operacional muito maior, tá bom? Um outro ponto que eu queria destacar aqui, na hora da gente fazer a aplicação do Mouchin, fica perceptível para o agricultor aí. A gente vê a elasticidade do Mouchin, tá, pessoal? Eu achei excelente. Ele não é aquele Mouchin que rasga à toa, não, tá? Ele rasga se pegar num graveto, se pegar alguma ponta de pau, alguma coisa assim para rasgar o Mouchin, tá? Mas ele não rasga fácil, né? Ele tem uma elasticidade danada. É bem legal mesmo de trabalhar com esse Mouchin aí que o pessoal da Negreira aí está disponibilizando no mercado aí. Pessoal, o nosso Mouchin aqui, a gente não pediu ele perfurado, tá? Ele veio todo fechado, então a gente fez os furos depois. Como que a gente fez esse furo? A gente pegou um cano normal, um cano deste 75, cano de irrigação do 75, passou um canivete nas pontinhas dele ali, deixou ele bem amoladinho. Você chega por cima do Mouchin e só gira o cano, fazendo uma leve pressão para baixo, que ele corta ali, ele faz a marcazinha certinha no Mouchin. Depois é só você vir puxar o... Se tiver ficado qualquer beiradinha, você puxa com a mão, ele destaca bacana ali, sem problema nenhum, tá? Não teve dificuldade com relação a isso aí, não. É até bem fácil de fazer esse furo manualmente aí. Mas se você for comprar, eu já sugiro que já compre ele perfurado, porque é uma mão de obra a menos na roça, tá? E para quem é agricultor sabe, quanto menos trabalho na roça, melhor é, tá, pessoal? Essa que é a verdade aí, porque é redução de custo para a gente. Então, fica de olho nessa dica aí. Mais um detalhe com relação ao Mouchin, tá? A gente tem que tomar muito cuidado para ele não ficar nem muito espichado e nem muito frouxo, tá, pessoal? Eu sei que a aplicação manual é mais difícil de fazer isso aí para ele ficar bem justinho ali. Mas isso aí é capricho mesmo e tem que tomar muito cuidado para não deixar ele nem apertado demais e também nem muito frouxo, tá bom? Essa que é a recomendação minha aqui. Bacana, pessoal! Então, assim, para fechar aí com relação ao Mouchin, é isso aí mesmo que a gente acabou de dizer. Só que a gente vai falar mais aí da utilização do Mouchin na hora que a gente começar a ver na prática ali as vantagens, o tanto que a gente está reduzindo no consumo de água, como que está sendo a nossa percepção como agricultor aí do uso da tecnologia do Mouchin, tá bom? A gente vai falar mais aí nos próximos vídeos aí, vai acompanhando aí que a gente está sempre falando. E se ficou com qualquer dúvida aí, comenta aí nos comentários aí, escreve aí para a gente aí, manda um zapo para a gente aí da forma que você achar melhor e a gente tem o maior prazer em responder todas as dúvidas aí, ok? Com relação ao Mouchin, é isso aí, pessoal! Estamos chegando no fim do nosso vídeo aqui dessa semana. Semana que vem tem mais vídeo e a gente vai falar de plantio já. A gente vai falar como que foi o nosso plantio, com espaçamento que a gente utilizou. A gente vai destacar isso aí tudo direitinho no próximo vídeo. Então, para fechar isso aí, só não esqueça de... Se gostou desse material, curta, compartilhe, se inscreve no canal, porque é uma forma do YouTube entender que esse é um material relevante e levar isso aí para o maior número de agricultores possíveis aí, tá bom? Então, um abraço e até semana que vem. Fui! 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 Fui!